Olá irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui para fazer uma coisa muito legal que eu vi no Manual do Mundo Caso vocês queiram saber a foto do meu canal é essa daqui, tá aparecendo na minha mão, mas deve ter subido ainda faz tempo Então, se vocês clicarem, como eu falei em todos os vídeos, não vai dar certo Esse vídeo não vai ter erro de gravação, eu vou ver ainda Se não der certo, muitas vezes eu vou fazer erro de gravação Então galera, bora pro vídeo Se inscreva no canal The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não faça escondido, faça isso para os seus pais se você quiser fazer. Olha que da hora, é muito legal. A produção me ajudou. É... Ai... Não, não sei mais o que falar. Esse vídeo não vai... Eu acho que... Talvez tenha erro de gravação. Então, galera, vocês foram que vocês tenham gostado. Falou, falou e tchau.